Fala minha rapaziada, depois de ser assaltado terrivelmente pela Konami, o menino Neymar vai estrear agora no nosso time, né? Upamos ele aqui com uma ficha aqui, ó, coloquei um pouco a mais de talento ofensivo nele ali e tirei de drible e condução. Como eu não sou muito de tá driblando, cê está ligado, né? Então, chama na bota, só bora. Ali de mate aqui, espero que ele seja melhor do que o Neymar loiro, porque o Neymar loiro é muito bom e pra tomar o lugar do loiro é difícil, hein? Vou botar aqui, toma de brasória, então já deixa seu like aí, já compartilha esse vídeo aí e vamos ver como é que o Neymar vai render aqui, hein? A câmera que eu uso é dinâmica ampla, hein? Já deixa aquele likezão aí, rapaziada, daquele jeito. Chama! Você aí, tem interesse em comprar uma conta super top do FUT24 Mobile? Pois você encontrou a pessoa certa, Thiago Oliveira. Com o Thiago, você pode comprar, vender e trocar a conta de forma 100% segura e confiável. Venha conferir nosso grupo, o link está na descrição. Só bola, hein? Já tinha esquecido de botar pra gravar aqui, cês acreditam? Não esqueci, o Neymar tá muito brabo, hein? Vamos ver. Já vai dar uma assistência pra Romário? Já começou dando a primeira assistência. Neymar! E eu posso provar. Vai se entender demais. A galera tá só faltando me matar porque eu dei a 9 e a Romário, mano. Mas vou trocar, vou trocar. Já deu a primeira assistência, hein, pai? Já começou como? É que ele... É que negócio, né? Seu Neymar vai carregar um... Uma carga terrivelmente porque... E ele tá calvo esse daqui, né? Eita! Porque ele tem que substituir muito bem o outro. Porque cês tá ligado que aquele doido é embaçado, né? Mas acho que esse Neymar é embaçado, é que esse Neymar das Olimpíadas, né? Joga a bola na área, a bola, a bola. Boa Romário. Vamos forçar a jogada no homem aí, vamos... Tentar tirar o melhor que o homem tem pra gente. Se ele tocar, ela é nossa. É nossa nada, meu filho. Deu F, rapaz. Calvo Kimmich. Go do Flamengo. Só bora, hein? Não era esse dribbling, não. Mas tudo bem. Se o cara... Se o cara era hoje, eu pegava com o calcanhar. É, se é o cara, é que a gente só acontece esses milagres aí, fio. Botar o time full agora, bora. Boa Romário, boa Romário. Faz o gol, faz o gol, faz o gol. Se Romário guarda muito, moço. De brinquinho ainda, tá ligado? É, o único jogador que tem brinco no... No futebol, de mobile é Romário. Volta pro goleiro. Segundo tempo, eu vou vindo de 4-3-1-2 pra gente... Utilizar muito o Neymar, hein? Foi bom passo, foi bom passo. Eu acho que na 4-3-1-2 eu vou conseguir puxar a gameplay dele. Agora, menino Ney aí, ó. Já solta ali pra Romário. De Romário pra menino Ney. Pra homenigue. Menino Ney. Ei! Pô, eu queria essa falta, mano. Foi boa. Tão marcando o menino Ney daquele jeito, viu? Solta nele de novo. Neymar! Que é isso? Ele já chegou mostrando... Que eu acho que o leiro vai ser banco, hein? Um gol e uma assistência. Dando show ele e Romário. E Romenigue. Dupla dinâmica, mano. Ô, Neymar! Neymar vai botar o cara pra quitar! Neymar vai botar o cara pra quitar! Solta no Neymar. É brincadeira, negócio desse? Neymar, Neymar, Neymar! Testei um drible ali, né? Pensei que havia um e veio outro. Agora que eu tenho que lançar umas habilidades... Astrômica nele, né? Tá ligado que é nossa, mano? Neymar tá ajudando até marcar, mano. Que bola é essa, Neymar? Só faltou todo um anel Messi aqui agora. Calma. Aí, Messi tá emocionado, né? Segurando o jogo. Papete. Solta no Neymar aqui, ó. Meu 10 estourado. Que condução é essa, mano? Que passe é esse, mano? Chama. Romário. Valeu, Romário. Valeu, 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 valeu. É nossa. Boa. Solta. Foi boa, foi boa. Isso. É o seguinte. Vamos de 4, 3, 1, 2 no segundo tempo agora aqui, rapaziada. Tá ligado? Pra quê? Pra gente testar mais um Neymar, né? Próximo ali dos dois atacantes ali. Ele já tá ali, né? Aí, o que é que a gente vai fazer? Vamos lançar o Pirloviski pra brincar um pouquinho. Pô, qualidade, hein? Chama. Vamos nessa. Espera terminar essa partida aqui, meu parceiro Igor. Solta aqui, ó. Isso. Neymar vem buscar. Isso, o Romário. Ei, Neymar, ficou preso lá, hein? Tirou de um, toma. Toma. É isso, o Romário tá jogando muito. Romário tá jogando o fino dos fino. Aquela jogadinha pra dele. É, Roberto Carlos. Esse Messi saiu, né, mano? Roberto Carlos na bola. Vem, Araújo, vem, Araújo, vem, Araújo, vem, Araújo, vem, Araújo. Neymar saiu da bola. Beckenbauer. Se tornou um dos melhores zagueiros do jogo. Netador e bom demais. Ó, Neymar. Errou o primeiro passe. Felizmente, acontece. Pelo, já deu uma porrada em um ali. Lá vem o adversário, hein? Beckenbauer. Neymar. Boa. Que é isso, Pelo? Tá emocionado, pô? Morde, morde, morde. Já foi, agora morde. Calma. Tá bom, pô. Tô sem goleiro. Beleza. Dá no Romário, hein? Ó, Neymar passando lá, Romário. Que passeio é esse, Mário? Solta no Neymar. Vai embora, Neymar. Vai embora, Neymar. Vai embora. Ai, correu demais. Tá bem, Igor. Menino, Ney. Já faz a tabela com o Romário. Aquele espiga, né? Ó, Davids. Solta aqui, ó. Romário. Romário é brabo, mano. Cê é doido, né? É o que eu falei a vocês, mano. Eu só vou em box agora de jogador que eu sei que é brabo. Chega de ficar atirando no escuro, mano. Na moral. Ozimin, vem a brincar aí com o Romário. Meu super subestourado. Deixa eu ver quem quer entrar agora aqui. Beli ligou, né? Pra brincar uma também. Entra lá. Não, não. Ele aqui, ó. Pra travar aquele meio campo lá. Ficar escroto. Já foi, pai. E deixa seu like aí, minha rapaziada. Bora deixando o likezão, hein? Bora deixando o likezão. Esperando a abençoada que termine a substituição agora. Neymar na bola. Não vê a batida do homem. Roberto Carlos. Sede pro cara aí, pô. Deixa eu bater sem aquele negocinho. Pra ver se ele dá uma assistência aqui. Vou puxar esse canteio curto. Araújo é uma onda, velho. Na moral. Boa, Pilo. Solta no Pilo aqui, ó. Tirou de um. Meu Deus, como é que essa bola foi pra fora? Ele é muito rápido, velho. É, pô. Acho que esse Neymar vai ser melhor que o loiro, ó. Dava até pra eu chapar a bola, bicho. Mas tá bom. Pilo, tu não é MLG. Tu tá fazendo o que aqui, filho? Ó, Zemin. Neymar. Tirou de um. Faz esse golaço. Ai. Boa, Nesta. Neymar. Fenomenal. Boa, Zemin. Neymar tá jogando muito, mano. E meu Super Sub mascarado. Esse, quem tem esse cara, Shotae, pode colocar no time porque a Konami deu uma bug nas cartas dele. Tá muito bom. Neymar tá jogando muito, pô. Esqueça tudo. Boa. Boa. E aí, Neymar. Vai passar ou não? E aí, Neymar. Passou, hein. Neymar tá fazendo apartamento aqui nos caras, hein, mano. Bom demais, mano. Falta, falta. Dava uma falta pra ficar completo, mano. Você é doido. Você é doido, Neymar. Jogou demais, moço. Na moral, primeira partida aqui ou ele iludiu a gente ou ele é muito bom mesmo, viu. Monstro. Você é eleito o melhor da partida. Romário ganhou, pô. Romário fez dois gols. Romário também amou. Ó, Gilberto Silva aqui, mano. Gilberto Silva quebrou e amassou, filho. Você é doido, hein. É Romário, pô. Deixa eu ver aqui. Esse conto aqui é uma assistência e um gol. Já começou bem. Estrela lá. Chama. Ficha essa aí, rapaziada. 4, 4, 9, 12, 8 e 1. É esse aí no salto aqui. Não sei pra quem, mas tudo bem. Rapaz, eu vou olhar um negócio aqui. Esse Neymar tem finalização acrobática. E vê se eu coloco nele. Valeu, tamo junto. Deixa seu like aí e comenta. Neymar é bravo. Fui.